Há 12 dias da eleição para presidente, a disputa vai aumentando. Hoje foi divulgada a pesquisa Vox Populi, encomendada pelo portal IG. Veja os números. De acordo com a pesquisa Vox Populi divulgada hoje, Dilma Rousseff do PT tem 51% das intenções de voto. José Serra do PSDB tem 39%. 4% dos eleitores estão indecisos. Brancos e nulos somam 6%. A diferença entre os dois candidatos é de 12 pontos percentuais. O Vox Populi ouviu 3 mil pessoas de 15 a 17 de outubro e registrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. Logo após a divulgação da pesquisa, o PSDB convocou a imprensa e criticou o Vox Populi. O que não dá é para aceitar calados brasileiros, democratas, que uma instituição dessas, que trabalha para o governo, que escreve para o governo, que faz a campanha do governo, do PT, para melhor deixar as coisas, para esclarecer com mais clareza, para falar com mais clareza, instituições atuem impunemente. O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, disse que o partido tucano tem números diferentes dos do Vox Populi. Afirmou que não vai entrar com ação judicial para impedir novas pesquisas, mas mandou um recado para o presidente do Instituto. O Marcos Coimbra não vai eleger presidente da República. O presidente do Conselho Vox Populi, Marcos Coimbra, não quis falar sobre o assunto, mas numa entrevista que deu ao portal IG, disse que o Vox Populi presta serviços tanto para o PT quanto para o PSDB. Ressaltou que as pesquisas trabalham com probabilidades e não com matemática e amenizou as declarações de guerra, dizendo que a crítica é normal toda vez que uma pesquisa não é favorável a um candidato. E completou, estamos nisso há 25 anos e já fui xingado por todo tipo de político. Quem opta por este trabalho está sujeito a isso.